Começaremos o programa de hoje com um assunto muito delicado. E eu pergunto a você, existe ou não existe pai e mãe de pet? Para discorrer sobre essa nobre questão, vem aí, careca mais brilhante. Não é esse que você está pensando. Não, não. Você do YouTube. Isso. Não é esse, careca. É outro careca. O robô do YouTube, atenção, é outro. O robô do YouTube não é esse, careca. É outro careca. É o careca mais brilhante da América Latina, professor Leandro Karnal. Olha ele aí. Nossa. Por favor, uma música mística para Karnal. Silêncio, por favor. Muito obrigado a todos. Obrigado, Emílio. Eu gostaria de dizer o seguinte, a personificação animal, como a questão filosófica diz, vem muitas vezes da carência ou da demência do indivíduo. É plausível chamar um cachorro de filho, visto que com o custo de um Lulu da Pomerânia, você compra um terço da Venezuela e um pouco da Argentina também. Também é plenamente possível chamar um gato de filho, coisa que a mãe do nosso Superman pode fazer, já que o apelido se faz presente pelo porte do rapaz. Um dorso muito interessante, um supino, uma rosca direta maravilhosa. Então, sim, chamar um animal de filho é tão normal quanto chamar a Suzana Vieira de sexy symbol e até mesmo o Felipe Neto de macho alfa. Muito obrigado. Muito bem, bela análise. Eu só queria mandar um recado. Qual é, cara? Que hoje, no mais um podcast, tem BD Barbosa, um sujeito muito delirante, que acha que arma resolve tudo. E também que eu vou dar uma palestra hoje na Ana Rosa e sexta-feira estarei no Japão. Muito obrigado. Muito bem. Aí está o professor Karnal, diretamente da CNN. Toca piano, um cara muito careca, muito simpático. Aparece em seu apartamento. Uma análise muito profunda, não? Muito, muito profunda. Tocou o coração. Gostei também do texto de Gueré. Muito bom. Muito bom, Guerézão. Vassoura nova varre bem. Isso. A véia só sujinha. Vassoura nova. Vassoura nova. Espera chegar dezembro. Vamos esperar. É aquela que está cumprindo. Vamos esperar. Ele vem aqui. E tem show. Tem show sexta-feira. Mais conhecido como hoje. Lá no Comete Sampa, o Fábio Gueré, está lá também o Daniel Pinheiro, o Rafael Marinho, Renato Tortorelli, Velhos de Guerra. Meu, é uma galera que faz stand-up desde 2007, 2008. Espera em São Foda. Então hoje tem show do Gueré. Comete Sampa, ali na Vila Mariana. Comete Sampa. É novo. É, não, já tem um tempinho já, já fiz. Muito bem. Mas, agora, depois dessa análise muito querida, temos a opinião agora muito embaçada de um homem do povo. Ratinho, a sua opinião sobre pai e filho. A Pai de Velocco, pai de pet é o cacete. Primeiro que pet é a garrafa de refrigerante. O bicho se chama bicho. Eu vou lá chamar meu cachorro de filho, se bem que eu não sei qual dos dois está fazendo mais cagada. Eu fico puto com gente que põe nome de pessoa em cachorro. Isso é uma coisa louca. O nome do cachorro, hein, gente? Tem lá no meu condomínio, tem uma mulher, uma véia que chama o cachorro de Tiago e o moleque chama Zion. Tem essa véia aí, é uma mala acabada. Eu acredito que ela é mãe do punk, porque ela é um cachorro. É uma coisa louca. Eu pareço um pão de forma. É difícil. Os dois cheios de pelanca, tem respiração que parece um carburador. Ou melhor, os dois parecem um cachorro, porque quando o marido chega do trabalho, os dois... Não ensaiou. Não ensaiou. É, é a hora que eu tô falando de aquilo ali. Viu como é que é? A rigaça. Tensão, tensão, atenção. Vai de novo, de novo. Não, não. Break, ensaie. Eu já ensaiei. Não ensaiou, não. Não, não. Não, não. Com o Rio. Não ensaiou, a gente volta no final. Não vou voltar, não. Não, você volta. Não, tá muito estranhado. Você falou que você é igual o Romário, que não precisa treinar. Você falou. Ele já vem jogando o sol. É que é uma... Você falou que é igual o Romário. Não, ensaiou. O senhor me aguarde. Posso fazer uma defesa? O texto é longo. O texto é longo. O texto é longo. Nunca mais que carburador de Opala. Pera. Está boa, piada. Eu estava... A apoiada é boa. Foi eu que escorreguei mesmo. Mas aí, ó, o senhor não pode deixar. Mas vamos de novo, então. Não, pera aí, pera aí. Vamos na última linha. Vamos, vamos. Então vai lá, de novo. De novo, de novo, de novo. Antes eu vou explicar para a turma. Trilha, trilha. O senhor é um canalha. Trilha, trilha. Deixa eu falar. Porque o senhor sabe o texto. Eu... Eu... Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Deixa eu explicar. Não, vamos de novo. Porque o senhor sabe o texto. E o senhor sabe que eu escorreguei. Para a turma, eu tentei dar um Leonardo. Coloquei umas vinhentinhas. Aí o senhor escracha a gente no ar. O senhor é um canalha. Não, pera aí. O senhor tem que parar com isso. Vamos fazer. Não, vamos fazer. Não, tem que ficar bonito. Tá bom, vamos fazer de novo, então. Volta aqui. Mas não o texto inteiro. Na televisão, normal, isso acontece muito. Lógico. É, para e volta. Só que ninguém expõe o colega. Ao vivo. Ao vivo. Outra parada. Ao vivo, as pessoas têm que chegar antes e dar uma ensaiada. Eu li no carro. Mas o Romário chega e fala... Chega desse, é um treino. Mentira. Ele faz o gol. Então nós vamos agora. É o rei do pequeno ar. Atenção. Voltando. É o rei da cozinha. Então vamos lá. Volta o meu texto do ratinho aí. É o rei da ilha. Pera aí, voltou. É o rei da ilha. Muito obrigado. Você que estava assistindo a gente descobriu que houve uma grande sacanagem. Mas é como se a gente estivesse gravando o programa. Perfeito. O editor iria editar e ninguém iria perceber. Aqui você vai perceber tudo. Depois dessa análise, vamos ver agora como ele, ele deve ter uma opinião muito embasada. O homem do povo. Ratinho sobre os cachorros. É o coirelo com o Paulo Aitor aqui, porque pai de pet é o cacete. Primeiro que pet é garrafa e bicho se chama de bicho. Eu vou lá chamar meu cachorro de filho? Hein? Se bem que eu não sei qual dos dois está fazendo mais cagada. Eu fico puto com gente que põe nome de pessoa e cachorro e nome de cachorro, hein gente? Lá no condomínio tem uma mulher que chama o cachorro de Tiago e o moleque chama Zion. Tem também uma véia. Esse é coireloco. Eu vou falar. Aquela mala acabada. Eu acredito que ela é mãe de pug. Aquele cachorro. Você sabe o cachorro. Põe na tela aí, ó. Esse cachorro parece um pão de forma. Rapaz. Os dois são cheios de belanca, tem uma respiração de carburador, de opala. E o melhor, quando o marido chega do trabalho, os dois ficam tão felizes que mija tudo. Aí a véia, o cachorro, tudo se mijando. E isso é coireloco. Agora vamos fazer animado. Perceberam? Mas eu não me deixo bater. Perceberam? É o safado. Perceberam a diferença? Sim. Eu acho que dá pra fazer mais um animado. Perceberam a diferença? Eu achei que ele fez com uma vontade. Eu achei que a trilha tava um pouco baixa. Mais uma pra garantir. Essa você vai entregar bem. Essa é boa. Mais uma pra garantir, Morgadão. Mais uma pra garantir. Mais uma pra garantir. Saideira. Pro programa da noite. Ficou boa, mas vamos fazer uma só pra garantir. Agora perceba uma coisa, meu querido gordão. Diga lá, velho. Isso, quem diz, é Nicolau Maquiavel. O bom uso da crueldade. Ah, sim, boa. Obrigado. Neste momento em que nós somos cruéis, Maquiavela, nós somos cruéis com você. Com o profissional. Por quê? Porque chamamos na xinxa. Chamou. Ao vivo. Chamamos de romar, mas você se encheu. Claro. Foi cruel. Foi cruel com você. Mas esse é o bom uso da crueldade. Não me deixo abalar. Uma salva de palmas para Rogério Morgado. Fala da agenda. Fala da agenda. Agora vem a parte. Essa é a parte do programa. Vocês vão ver o sorriso. Deixa o Morgado mais feliz que um x-lasanha. Ele vem pra isso. Que é agenda de shows de Rogério Morgado. Obrigado. Alô, galera. A partir de agora, às 7h37. Hoje, Rogério Morgado em Santo Antônio do Piau. Compra pelo Simpla. Olha aí. O site é da galera. Amanhã, Campo de Coitacazes. Bilheteria Express. Você compra o seu ingresso. Dia 9 em Guarulhos. Compra pelo Simpla. Olha aí. Galera de Guarulhos. Galera de... Eu já mudo a trilha. A gente já bate. Né? Você está aí. Rio Grande do Sul. Mais romântico. Você do Rio Grande do Sul. Você vai fazer no Sul? Sim, lá em Canoas. Aí em Canoas. Sim, a região ali. Grande Porto Alegre ali, ó. Aí em Canoas. Canoas lá no Boteco Comedy. Você compra no simpla.com.br. Corre, galera de Canoas. Corre aí que está acabando os ingressos. Turnezinha lá em Minas Gerais. Com Divinópolis. No dia 17, você compra pelo Simpla. E Belo Horizonte, no dia 18, você compra pelo site Eventim. E a galera aí de Santa Catarina. Dia 24 de junho, em Jaraguá do Sul. Você pode comprar também pelo Simpla. Dia 25, show em Itajaí. Simpla também. Você compra o seu ingresso. E a galera de Joinville, no dia 26, compra no site EtiquetCenter.com.br para contratar. Manda e-mail para contato, arroba rogerimorgado.com.br. Esse é o e-mail para você contratar para ir para a sua cidade ou então para a sua empresa, tá certo? E dia 2 de julho, já começo aqui. A Rogério Morgado aqui no Teatro Gazeta fazendo o Talking Show ao vivo. Então, corre lá no Simpla também. Aí sim. E o Japão? Japão? Estamos negociando, tem que ver aquele Leonardo lá da semaninha. Sim, claro. Mas não é dois meses, né? Igual foi nos Estados Unidos. Não, não. Turneia americana dele foi 60 dias. Turneia do Iron Maiden. Turneia do Iron Maiden. Agora ele vai para o Japão. É, o Iron Maiden. Iron Maiden vem aí falando nisso. Turneia do Iron Maiden? Turneia do Aero Maiden. Aero Maiden. Tô eu puletando o avião. É o Red Balloon. Vai de vermelho. Muito obrigado.